A CIDADE NO BRASIL 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 O cara que jogou o negócio aqui? Foi o Lax. Como é que pulei isso? Ah, vou ativar meu drone. Eu tenho um dronezinho, TJ, tá mó da hora. Sapeca lá, mano. Boa. Dei um ali, sapequei, já Lax. Já planta, já adereço. Não, TJ, faz não. Eu não sei, mano. Você é pra curar, você mira no seu amigo e joga, tá ligado? Já tá um mínimo. Ó, tinha um cara aqui, tinha um cara aqui. Tchau. Tchau. Mas sabe quando carrega o X. Tá carregado aqui pra mim. Matamos, acompanhamos. O seu X tá verdinho ou TJ? Não, tá. Ah, então você consegue reviver o game. Chega, pare de brincadeira, eu vou subir capa que nem no Free Fire. Caralho. Aí você tá apelando. Tá foda aqui de achar a Sense, viu? Tô afim, vamos jogar Free Fire. Ah, certo. Isaac e Simon nesse mob. Vem por aqui, vem por aqui, Jeff. Vem por aqui, ó. Eu vou abrir, eu vou abrir esse mob aqui, ó. Confia, confia. Eu vou abrir. Abrir? Tem como que... Eita. Os caras chocando aqui. Falei, falei, falei. Dress, o moleque tá meio no 105, velho. Beleza, beleza. O moleque que eu não matei, velho. Resta ruim. Boa! Boa, moleque Johnson. O outro cara teleportou. Oh, oh, presta atenção, presta atenção. O outro teleportou, o outro teleportou, velho. Eles vão poder teleportar. Encontrei. Ah, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa! Que que isso? Filo do fita ali, velho. Filo do fita ali, velho. Filo do fita ali, velho. Nice, moleque. Acertou um coco no cara ali. É carioca, né, velho? É carioca. Aí, manja. Foi mole, foi mole. Aqui é uma arma no chão, a arma que tu gosta. Ah, mano. Olha uma oreca, mano. Ele entra correndo, ele me mata, mano. Boa, Dress. Mano, peraí, peraí. Ficou em esquema, né, Dress? Ferrou, viado. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Tô com seis de vida. Cadê o TJ? Morreu já? Peraí, peraí. Tem a direita. Tem isso na direita. Cheio da capa aqui, você tem que atirar no pedro, sabe? Oh, vamos entrar na B aqui, pô. Tô com Spike. Viado, só que eu tô com seis de vida, mano. E os caras já sabem. Melhor era o Dress por trás, Dress. Vai por trás, Dress. Quanto tinha um jogador vivo. Que bom, maldito. Tenta segurar pelo menos, Dress. É, foi errou, viado. Sim. Da esquerda. Sai, ó. Peste aí. Caralho, ó o Prefair. Restam 30 segundos. Prefair não é. Esqueci o nome que foi. É, é Streife. Streife, é. Só segura isso. Caralho, que da hora. É. Restam 10 segundos. Restam 10 segundos. Restam 10 segundos. Tomamos na Jabirakes agora, hein, mano. Boa, boa, boa. Bora, bora. Próxima rodada. Eu achei que ele tá acabando de choquezinho, alguma coisinha assim. Aqui, vai ficar, não? Sniper comigo, cara. Pode ficar tranquilo. Hein, Renate? Relaxa, seu pai tá aqui. Relaxa, seu pai tá aqui. Relaxa, seu pai tá aqui. Isso aqui é só no... No scope, velho. No scope? Pior ainda, velho. Quebreu. Quebra a parede, quebra a parede. Quebra a parede. Quebra a parede. O TJ. TJ, TJ. Volta aí, velho. Me cura. Me cura, TJ. Lá nas costas, lá nas costas. Lá nas costas. Lá nas costas. Ah, tomei. Me cura também, TJ. Não tem como. Como é que cura? Volta, volta, volta. Meu corpo na esquerda. X. Isso. Isso. Agora clica em mim. Clique em mim. Vê atrás, TJ. Atrás, atrás. Cuidado. Vem a TV. Tira de sniper. Mano onde? Boa, Drex. Eu acertei um tiro de sniper, velho. Nessa ordinária ali. Vê lá que os gameplays. Cara, o Drex joga muito. Tá atrás. Ele joga muito, tá? Ele joga muito S-Bougue. Quem joga muito aqui é o Drex, rapaz. Não, não. Comprou não, compra não. Comprou não, compra não. Então para de pagar de 2, mano. Baja, buaja. o que é que eu espoto já espota já espota a direita aí tem cara aqui na esquerda eu peguei na cabeça do visão que plantar plantei plantei a última rodada antes da troca mas não vou pegar esse trânsito é muito ruim cadê você não tem sua ultimate não já tem dois 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 arco a dois arcos seu é um arco ele dá ele serve para você explotar se você tá na parede e o cara tiver na frente do negócio vai explotar vai ficar tipo me mostrando ele pelas paredes tá ligado mas aí ó esse mesmo é esse mesmo não tem ninguém aqui tem ninguém comigo velho caraca mano eu esqueço que esse personagem que ele não dá tirinho velho tá bom então hoje eu já estou de baixo o bagulho e aí e aí olha isso mano pois é acertou o red o que o jogador é um tiro só mano confia o gré se confia o dress eu dou muito e o outro se matando não ele curou viado na real isso matou não curou o deus O cara não é só esquerdo, velho. O homem do Clutch, mano. O homem do Clutch é o Dress. Pô. Dois aí, eu tenho dois. O outro. Marcha. Não, não tem não. Trás, trás. Mano, não dá tempo não, mano. Tá sim, tá sim. Jogamos muito, jogamos muito. Oxi, oxi. Tempo. Ixi, eu acho que não deu. Deu tempo, deu tempo? Não, não deu. Ganhou, mano. Ó, se liga, agora cada um tem que defender um bomb, tá ligado rapaz? Cada um não, né? Pelo menos dois em cada bomba. Eu vou lá pro B, fica lá no B, então. Tô achando que tava tentando avançar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, velho. Ó. Tira, tira. É, dois pra cá, dois pra cá e três pra aí. Ah, mano, o boneco. O Maureka espotado, mano. Ah, mano, o cara não morre, velho. Não morre, Maureka, não morre, mano. Esportado. Olha isso. Sai, mano, morre. Sai, mano, morre. Sai, mano. Bloqueando visão. Ih, eu ganhei errado. Oh, a bomba era minha, viu? Ah, mano, que isso? Como é que eu pego a arma do TJ? Morre mais. F. Oh, me ajuda aqui. Quem é que tá aqui? Jerry? Ah, pilantra! Eu acho que tá aqui, mano. Eu acho que tá aqui, mano. Eu acho que tá aqui, mano. Eu não tiro a mira do cara, ele não morre, mano. Esse aí, esse aí, ele tá na B ainda? Eu não sei. Olha isso, mano. Putz grila, velho. Putz grila, velho. Putz grila, velho. Onde é de Snipe? Snipe? Sei lá. Spike. Eu confio. Ó. É, bomba. Você ouviu? Eu acho que eu sei onde ele tá. Jogou muito, mano. Filo do pino. 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 Tem meio. Bloqueando, filho do pino. Tem vida pra me dar, não? Volta, cara. Volta, cara. Volta aqui, rapidão. Por aqui, por favor. Nossa, jogaram muito aí, galera da B. Ah, meu Deus do céu. É você. Valeu, 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 valeu. Bloqueando visão. Vou tentar pegar um negócio de uma hora errada, mano. Opa, tem cara aqui nas gordinhas. Tá miado, hein. Tá miado, hein. Ah, a gordinha não ferra. Tem o quê? Não, não. Quem é o Oman? Eu. Não, não. Do outro time. É o Vuk, né? Ah, boa, boa. Espotou, hein. Aí, espotei. Boa, pega. Boa, cara. Marcha, time! Chega o pai, moleque. Ó, os caras regaçando, esbagaçando. Boa, boa, boa. Relaxa. Ah, mano. Caralho, mano. Eu tava sem a arma na mão, véi. Neto. Eles tão aqui em cima? Não sei, calma. Tá no rato, viado. Tá no rato. Tá no rato mesmo? Onde é o rato? Onde é o rato? Lá embaixo? Aham. Aí, boa. Tem o de esquerda. Tem o de esquerda. Relaxa, calma. Ó. É o Maureka. É o Maureka. Ele montava a rato, viado. Ele tá na A, o Maureka. Ele tá vindo pra A, viado. Tá na direção da A. Ah, tem esse buraco aqui? É. Não, é lá no meio, lá. Poxa, achei que era. Aí, ele... Mais você, moleque! Fino do fino, hein? Fino do fino, hein? Fino do fino, hein? Fino do Fino. Fino do fino, hein? Fino do fim. Fino da feira. Melhor me acompanhar. Nice, cara. Consegue me curar, TJ? Onde é isso? Tô aqui nas costas, aqui. Poxa, mano. Ele tá... Ele tá atrás da caixa. Poxa, eu vi, pode vim. Ai, tem bem, eu não vi, eu não vi. Ah, mano. Tem bem, eu não vi. É mais. cada botão é coisa botão esquerda para curar o amigo botão direito é para curar o ele pode estar lá no cantinho lá naquele canto e segura beleza beleza acho que vai dar tempo o tempo deu tempo deu tempo deu tempo deu tempo não diga nada nada parceiro não diga nada muito sério é gostoso eu não vou dar mais a cara não tinha em cima tinha em cima o tj mas deve ter descido tira cara já lupão tira cara a bomba é minha olha isso mano pelo amor de deus o o o o boa boa demais boa demais tá aqui em cima o 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